Oi, oi minha gente! Como vocês estão? Que vocês estão produzindo de crochê por aí? No vídeo de hoje, trazendo para vocês mais um cálculo por quanto eu vendo as minhas peças, como que eu faço o cálculo para descobrir o meu lucro, a minha hora trabalhada, quanto tempo eu levo para fazer cada peça. Então, eu vou trazer diversas dicas. Eu sei que vocês gostam muito desse tipo de vídeo aqui no canal, então eu fico muito feliz e sempre estou procurando estar trazendo para vocês de peças diferentes, para dar um pouco mais de contrastidade, né? E a gente consiga ver as diferenças entre uma peça e outra. Então, no vídeo de hoje está cheio de dicas e eu vou trazer para vocês esse jogo de banheiro maravilhoso, é o jogo de banheiro Aline. Olha que coisa linda! Por enquanto, esse aqui está com duas peças, tá bom? Olha que coisa mais linda! Esse aqui é o tapete da pia, eu fiz com essa florzinha espiral. Todo o passo a passo está no meu canal aqui, Lindauro a Crochê. É só você colocar jogo de banheiro Aline, Lindauro a Crochê. Aqui, minha gente, é a tampa do vaso. Olha que coisa linda! Também com a florzinha, esse bico maravilhoso. Olha que coisa linda que ele ficou! E com a minha redinha, olha que perfeição! Tá? Eu fiz aqui lilás com cru, ficou a coisa mais linda. Então, eu vou falar para vocês, por quanto eu vendo esse joguinho com apenas duas peças, mas é claro que isso vai variar para vários outros tipos de peça. E que se você quiser fazer também o jogo com três peças, fica super lindo e dá super certo também, tá? Vou passar todos os cálculos, medida, valor sugestivo de venda, peso da peça, tudo certinho para vocês, né? Foi feito com todo o capricho. Eu já estou querendo fazer outro modelinho que nem esse aqui, né? Fazer o mesmo modelo, só que sem a florzinha espiral, com a florzinha rasteira, que a gente sabe que tem pessoas que gostam daquela florzinha mais rasteirinha, né? Então, é bom a gente ter diversas opções. Eu estou mega atrasada nas minhas produções, com muitas peças para fazer, graças a Deus. Mas, eu vou fazendo aos poucos, né? O que vai dando para fazer e eu venho trazendo para vocês aqui no canal, tá bom? Então, se você já gosta desse tipo de conteúdo que é crochê, eu te convido você, se inscreva aqui no meu canal, ativa o sino das notificações e deixa o seu joinha para estar nos ajudando, tá bom? Deixa muito o teu joinha aí, comenta o que você achou, se você gostou desse modelinho lindo. Eu vou ficar muito feliz em estar sabendo. Vou deixar também, gente, minhas redes sociais na descrição do vídeo. E vou passar para vocês a indicação do barbante que eu trabalho aqui no meu ateliê. Um barbante de ótima qualidade e direto da fábrica. Você comprar um barbante com preço mais acessível e que você venha ter um lucro maior. São os barbantes d'orta, tá, gente? Barbante direto da fábrica, de qualidade e bem torcido, cores vivas. Você não precisa de CNPJ para estar comprando barbante. Eu vou deixar o contato da fábrica na descrição do vídeo. Tem horas que eu deixo também no primeiro comentário fixado, tá? Então, o contato da fábrica vai ficar na descrição do vídeo, certo? Vai lá, gente, fala que vem aqui do canal Linda Aura Crochê. Faz as suas compras, faz as suas pesquisas. Vale super a pena, tá bom? Não esquece de estar indo lá e falar que vem aqui do canal, que vai estar me ajudando muito. Então, meninas, dito aí, né, os recados, eu queria falar para vocês uma coisa. Que eu sinto que é muito importante no nosso trabalho, no nosso dia-a-dia, né? O nosso tempo que a gente tira para fazer o crochê é um tempo precioso. Um tempo de esforço, de dedicação, nosso tempo é precioso. Mas eu queria falar uma coisa para vocês. Sempre que vocês forem fazer alguma coisa, não importa se é o crochê ou se é outra coisa, coloque muita determinação, muita fé, muita disposição, porque vai vir sempre pessoas para falar para você que aquilo ali não dá certo para você, que você não continue, não prossiga. Mas, gente, não vamos desistir, tá bom? Vamos continuar com fé em Deus, porque se esse for o dom que Deus colocou nas nossas mãos, fazer o nosso crochê, então nós temos que continuar fazendo o trabalho que Deus colocou para a gente fazer. Então, o meu dom tá aqui, é fazer o meu crochê, criar minhas videoaulas, criar minhas peças, e eu trago aqui para vocês e ensino com o maior carinho. Nem sempre eu consigo gravar os passo a passo, mas sempre eu trago uma inspiração, um vlog de produção, alguma coisa assim com o intuito de motivar, né? Eu sei que tem muitas outras pessoas, muitas outras crocheteiras que, assim como eu, trabalham na mesma coisa que eu faço, gostam do que faz e se inspiram, se motivam quando eu vejo uma outra pessoa que também faz o mesmo trabalho, se inspirando, se profissionalizando naquilo que ela faz, levando a sério, né? Porque tudo que a gente for fazer, a gente tem que levar a sério. Levar a sério, arrisca e não desistir. E é isso que eu quero trazer nesse vídeo para vocês, tá bom? Então, vamos começar. Vou passar para vocês o peso de cada peça. Lembrando que esse jogo de banheiro de duas peças, ele tem, sim, meninas, o passo a passo aqui no meu canal e tem um vlog de produção com todas as informações. Vindaura, você pretende fazer uma terceira peça? Sim, gente, eu vou fazer a terceira peça e aí eu mostro para vocês também. Olha, aqui é peça com três, com dois, tanto faz se o jogo de banheiro for de duas peças e três, tá? Você faz o mesmo cálculo, vale tudo para, sendo peças diferentes, você consegue fazer o mesmo cálculo. Ele tem 62 centímetros do tapete da pia e mede 40 de largura e a tampa do vaso tem 51 por 40, certo? O peso da tampa é 231 gramas e da tapete da pia 257 gramas. No total, o jogo com duas peças ficou pesando 486 gramas. Mas aqui, eu quero lembrar para vocês que eu fiz com essa flor aqui, que é a flor que já é brotando para fora, que é a flor espiral, tá? Com essa flor aqui, ela gasta mais. Então, por isso que ficou 486 gramas. Mas para vocês que quiserem fazer com uma florzinha rasteira, que tem um passo a passo também aqui no meu canal, vai facilitar muito. Cada peça eu estou vendendo a 30 reais, tá? Que vai me dar um total de 60 reais o jogo com as duas peças. E o jogo com as três peças me dá 90 reais. Eu vou fazer a conta, o jogo com as duas peças. Vou descontar o valor do material. Lembrando sempre a vocês que o nosso trabalho é o mais importante de tudo. Que é o nosso tempo que a gente dedica, a mão de obra da gente é o mais importante. Porém, o material também tem sua importância. Quando você compra um material de boa qualidade, um material que ele vem bem torcido, com cores vivas, que não desbota, enfim, tudo isso vai ajudar você. E fora tudo isso, o preço dele for acessível, vai ajudar mais ainda. Por isso que na hora da gente comprar o nosso material, a gente tem que escolher muito bem, para que a gente venha estar se beneficiando também do material, tá certo? Então, aqui eu vou botar 60 reais do jogo e descontar o material que, lá nos Barbantes Torto, eu tirei a informação lá do WhatsApp deles. O Barbante 600 gramas, tá? Vai estar de 13,80 o material, certo? Descontando, vai ficar meu lucro 46,20 reais. Tem muitas pessoas que falam, ah, mas você não colocou a embalagem, não colocou a fita, não colocou não sei o que. Isso, aquilo, gente, fica a critério de cada pessoa colocar. Se a pessoa quer colocar no seu cálculo a embalagem, a fita, a etiqueta, o cartãozinho, qualquer mim, qualquer coisa que a pessoa colocou, você pode colocar. Tem gente que coloca até água, luz, enfim, outras coisas. Eu não faço dessa forma, tá? Cada pessoa tem a sua forma de trabalhar, eu não trabalho dessa forma. Quero muito fazer kits pra revenda nesse modelo, porque é um modelo fácil esse tapete aline. É um modelo fácil, é um modelo rápido, econômico. Rapidinho você consegue fazer ele, assim, pra gente que tá fazendo nosso crochê, né? E já tem um pouco mais de experiência. É claro que pra você que tá começando no crochê agora, né? Ou não sabe crochê, pode achar bem difícil. Mas, isso é porque a pessoa tá começando ou não sabe ainda, mas depois que você pega a prática, você começa a fazer com mais agilidade, né? O que pega mesmo é o tempo da gente, precisamos de tempo. Sem tempo não dá pra tá fazendo muito crochê. Então, o crochê consome bastante tempo. Ficou os R$46,20, eu vou dividir esses R$46,20 pelas minhas horas trabalhadas. Que vai variar muito de pessoa pra pessoa, tem pessoas que trabalham mais rápido, tem outras que trabalham mais devagar. E isso a gente tem que colocar na hora de fazer o cálculo pra descobrir quanto você está ganhando por cada hora trabalhada. Então, eu peguei os R$46,20 e dividi por seis horas, que foi o meu caso. Três horas pra fazer cada tapete. Mas, tem pessoas que podem levar um dia inteiro e ainda não conseguem fazer um tapete. Dá, isso é um absurdo, não sei o que. Gente, isso é verdade, tá? Tem pessoas que demoram mais. E assim, a gente tem que entender, do jeito que uma pessoa vende mais caro, vende mais barato. Eu vendo as minhas peças o mais barato que eu posso, o mais acessível, dependendo aqui da minha região. Na minha região, as pessoas não têm muitas condições. Então, eu procuro fazer o cálculo o melhor possível pra que eu venha ter o meu lucrozinho e as pessoas também consigam comprar no valor acessível. Tudo isso a gente tem que levar em conta na hora de fazer o nosso cálculo. E aí, se você consegue fazer em duas horas, se você só consegue fazer em seis horas, cada tapete e depois se dá 12 horas, é claro que vai diminuir o lucro por conta do seu tempo. Mas, a gente tem que ser realista e fazer de acordo com aquilo que a gente faz mesmo, tá? Eu coloquei aqui seis horas, os dois tapetes. Vai me dar sete reais e setenta centavos pela minha hora trabalhada, tá? Sete reais e setenta centavos pela minha hora trabalhada. Ah, lindaura, isso é muito pouco. Ah, tem pessoas que fez vários comentários aqui só pela misericórdia, né? Porque tem pessoas que, né, é assim mesmo. Gente, cada um vai colocar de acordo com o material, com o tempo que leva pra fazer. Se eu fizesse cada tapete em duas horas, é claro que ia ser maior o meu lucro. Ah, mas mesmo assim é pouco. Tem gente que falou até que faxineiro recebia mais. Gente, não é assim. A gente tem que ver todas as circunstâncias da pessoa e o tipo de trabalho que a gente tá fazendo, que é um trabalho manual, em que você está sentado. Ah, você tá falando que o crochê não é... não tá valorizando o crochê. Gente, eu tô valorizando. Eu sei que demora, eu sei que tá dando as costas, dando a coluna, dando o pescoço. Todo trabalho é trabalho. Todo trabalho tem a sua dignidade. E todo trabalho não vai ser fácil, né? Vai ser ter dificuldades, sim, sempre. Mas a gente tem que fazer e ver também as circunstâncias que a gente trabalha. Se as circunstâncias que nós trabalhamos são circunstâncias boas, isso vai sim agregar na hora da gente tá colocando valor na nossa peça, na hora da gente fazer o nosso cálculo, descobrir a hora trabalhada. Tudo isso a gente tem que juntar pra, no final, ter um resultado. E eu quero, sim, gente, trabalhar com kits para revenda, né? Eu fiz as minhas bases, porém, estou aí numa correria. E aí, entre as encomendas e outras, é muito pouco tempo pra gente conseguir dar conta mesmo de tudo. Mas estamos aqui pra isso e eu não vou desistir. E aos poucos eu vou fazendo. No momento eu quero fazer várias bases pra mim fazer kits para revenda. E eu vou trazer tudo para vocês aqui no canal. Tá bom, meninas? Então é isso. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, compartilhe esse vídeo. Deixe o seu comentário, tá? Não esquece de estar indo conferir. Vai se informar lá nos Barbantes Dorta. Como que é e tal. A gente não pode perder oportunidades, pessoal. O mundo, né? As oportunidades passam muito rápido na nossa frente. E às vezes a gente deixa passar. Não deixe passar as oportunidades da sua vida. E isso é com o Barbante também. É uma oportunidade. É um Barbante de qualidade, direto da fábrica. E com um bom preço. Você encontra os Barbantes Dorta. Então corre lá. Agarra essa oportunidade pra tua vida. Fala o que veio aqui do meu canal, Endaura Crochê. Que eu fico aí muito grata pelo carinho e pela presença. Eu agradeço sempre pela presença de vocês. Sou muito grata a Deus. Por Deus ter me apresentado vocês. As crocheteiras. Esse canal. Por todo o apoio. Todo o carinho. Por sempre estarem aqui comentando. Me assistindo. Me apoiando. Agradeço muito. Pras meninas que também estão indo lá no meu outro canal. Que eu tenho outro canal pra vocês que não sabem. O meu outro canal é Cantinho da Lindaura Crochê. Tá, meninas? Esse outro canal que eu fiz. É pra mostrar um pouco do dia a dia com o crochê. Tá certo que aqui, né? Nesse canto que eu estou. Tá meio difícil, gente. Pra mim tá gravando pra vocês. Por conta do barulho. Enfim e tal, né? Eu tô até gravando de dia. Tá tudo fechado aqui. Calou de 600 graus, gente. Vai dar meio dia. Cês acreditam? É assim que a gente grava. Em picos simultâneos. Mas estamos aqui pra isso. Esforço, dedicação e apoio, né? De vocês. E a gente vai seguindo firme. Então, eu estou gravando os vídeos lá pro outro canal. Cantinho da Lindaura Crochê. Coloco os vídeos que eram desse canal. Mas estão recheados de lindezas e novidades pra vocês. Peças com sobras, né? Muitas coisas lindas. Corre lá conferir. Estou fazendo live por lá. Consegui destravar lá um modo pra fazer live. Porque tava travado que não tinha mil inscritos. Batemos lá os mil inscritos. Quero agradecer muito, meninas. A cada uma de vocês. Que Deus possa retribuir grandemente na vida de vocês. Abençoar os seus trabalhos e as suas vendas. E se você não conhece o meu outro canal, que é Cantinho da Lindaura Crochê. Vai lá conhecer. Eu deixo sempre também o link na descrição do vídeo, tá? Só você colocar Cantinho da Lindaura Crochê na lupinha. Que você vai encontrar. E lá eu sempre vou estar colocando inspirações, motivações, dicas, novidades, produções do meu dia a dia. Aqui eu posto vlog, posto dicas e posto passo a passo. E lá vai ser mais produções do dia a dia. Tem alguns passo a passo que eu botei lá, né? Pra ter mais... Enfim, gente. Pra vocês procurarem e ter algum tipo de passo a passo. Nem que seja um pouquinho. Mas também ter. Vocês sabem que o meu ramo mesmo é passo a passo. Mas, eu sempre tô postando produções. Tem o outro, que é de barradinhos. Barradinhos da Lindaura Crochê. Mas, por enquanto, eu estou na dedicação desse cantinho da Lindaura Crochê. Tá certo? Um grande beijo, ó. Fica todas na paz de Deus. E até os próximos vídeos. Tchau, meninas!